Sexta-feira, 6 de abril, essa é a primeira parte da análise e da redação de outras palavras sobre o novo cenário político, aberto após o pedido de prisão de Lula por Sérgio Moro. Como tudo muda em tempos de crise civilizatória e de impasse nos projetos de esquerda. No final da Segunda Guerra, em meio ao mundo devastado e à ameaça da União Soviética, as elites ocidentais promoveram um movimento notável de entrega dos anéis para poupar os dedos. Firmaram-se novos pactos sociais. Os salários cresceram. Houve pleno emprego. Surgiram o estado de bem-estar social, as redes igualitárias de saúde e educação. Abriu-se espaço para grandes processos de urbanização e industrialização na própria periferia, como é o caso do Brasil. 70 anos depois, tudo mudou. E a condenação infame de Lula precisa ser enxergada nessa perspectiva mais ampla. Porque o enorme retrocesso brasileiro, esse ataque incessante aos direitos, essa ameaça concreta de fascistização, é parte de um processo global. Ao contrário do que ocorreu no pós-guerra, o sistema respondeu à crise de 2008, aprofundando suas características mais antidemocráticas e retrógradas. Golpes de Estado ou eleições fraudadas, como no Brasil, Egito, Honduras, Paraguai. Morte de milhares de pessoas pelas milícias, como nas Filipinas. Militarização, como no México e agora no Rio de Janeiro. Destruição dos Estados nacionais, como no Iraque, Líbia, Iêmen, Síria. Regressão dos direitos sociais, em toda a Europa. E algo comum em todos os casos. A política é substituída pelo espetáculo. Não há mais democracia real alguma. Tirou-se das sociedades o direito de decidir sobre seu futuro. Por isso, é preciso deleitá-las com sensações. A prisão de Lula não visa apenas afastá-lo da disputa pela presidência, o que poderia ser feito muito mais facilmente por meio da justiça eleitoral. Ela pretende, além disso, impor uma nova narrativa, nos meses decisivos que nos separam de outubro. Além da guerra ou crime, supostamente disparada na intervenção militar do Rio de Janeiro, estaríamos vivendo agora uma guerra à impunidade. Foi esse o teor do voto proferido, de olho nas câmeras, pelo ministro Luiz Barroso, na sessão do STF da última quarta-feira. É essa fala martelada, incessantemente, nas mensagens dos comentaristas da TV, dos especialistas jurídicos, dos editoriais. Há, porém, uma fragilidade dupla nesse script. Primeira, a realidade que ele busca esconder manifesta-se todos os dias, diante de 200 milhões de brasileiros. O discurso essencial do golpe de 2016 fracassou. Garantia-se que o afastamento da esquerda devolveria ao país a prosperidade e a ordem. Produziu-se, ao contrário, desemprego, legiões dormindo nas ruas, perda de direitos, desmonte dos serviços públicos, venda do país, aumento nítido da insegurança e da violência. Segundo a brecha, o golpe, obviamente, não foi uma decisão técnica, mas um pacto político entre os conservadores. Por isso, o próprio discurso do combate à impunidade é um farrapo, um guarda-chuva esburacado, incapaz de esconder o caráter partidário das decisões judiciais. A procuradora-geral, que pediu a prisão imediata de Lula, é a mesma Raquel Dodi, que comandou o arquivamento de inquéritos contra José Serra, está livrando o Geraldo Alckmin de denúncias da Camargo Correia, e mandou soltar, em tempo recorde, os aliados de Michel Temer, envolvidos com corrupção bilionária no Porto de Santos. De Sérgio Moro, são notórias as relações com Aécio Neves. De Carmém Lúcia, os encontros fora da agenda com o presidente. Alguns analistas de esquerda precipitam-se em dizer que não haverá eleições em outubro. Curiosamente, difundir essa crença, ou ao menos criar incertezas desmobilizadoras, é o objetivo essencial dos que promoveram o golpe, dos que o radicalizaram a partir da intervenção militar no Rio de Janeiro, e que gargalham como hienas diante da condenação de Lula. Porque cancelar as eleições seria, no cenário atual, a única forma de superar as duas enormes debilidades do projeto ultraconservador em curso no Brasil. É o que veremos no próximo capítulo. Legenda Adriana Zanotto